Vocês que já acompanham o canal aqui há muito tempo sabem que eu procuro sempre passar a verdade, que é a realidade dos produtos que eu apresento aqui. Se é ruim, se tem defeito, não tento fazer propaganda aqui de produto, forçar vocês a comprarem ou coisa do tipo. Então tem produtos aqui também que eu me sinto a obrigação de falar a vocês, de avisar vocês pra não importarem, pra não comprarem. E, mano, tive mais uma experiência com o produto aqui e a gente vai conferir isso agora. Deixa o like e vamos nessa. E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Trouxe, pessoal, importei um barbeador elétrico recarregável. Olha só o produto, vocês estão vendo aí. Produto bem simplesinho, né? Bem discreto, bem sem fio, sem nada. Parece ser um produto bem interessante. E olha só uma parte da propaganda desse produto, olha só como é chamativo. Eu quando vi essa propaganda pela primeira vez, mano, poxa, mano, eu preciso desse produto, preciso desse produto. Poxa, eu quero comprar. Cumpri, importei, esperei chegar e fui logo testar, assim que chegou, claro, né? Porque eu esperava tanto esse produto, fui experimentar. Agora, pessoal, olha só a minha erração quando eu comecei a usar esse produto. Olha só que barulho estranho. Olha só que... Mano, é coisa de louco. Dá até medo de usar um produto desse que faz esse barulho. Um negócio tão pequeno e faz um barulho tão alto, né? Pois é, olha só isso aí, mano. E aí, olha só que barulho estranho. Pois bem, viram aí? Então, o que é que eu quero falar sobre esse produto, pessoal? É um produto que aparenta ser interessante. É baratinho, né? R$40, beleza. Mas, mano, é um produto que não é muito interessante, de fato, como a propaganda realmente parece mostrar. Eu tomo muito choque. Esse negócio puxa muito, é como se estivesse cego. Sabe aquelas tesouras que você tá cortando? Você já tentou cortar seu cabelo em casa, seu próprio cabelo, e aquela tesoura cega que fica puxando os fios? Acontece a mesma coisa com esse produto. Então, é só por isso que eu não recomendo. Parece uma coisa muito boa. E outro detalhe, eu tenho observado também nas passagens, quando eu passei assim na minha barba, se é que eu tenho barba, nem tenho barba, só tem um cavanhaquezinho aqui, um bigode bem discreto. Mas eu passando e ele não corta completamente. Ele não, tipo, não é como uma máquina zero, né? Que passa realmente e deixa tudo careca, tudo limpinho. Não. Ele realmente peca em algumas coisas. E também não tem como a gente exigir muito de um produto que custa apenas 40 reais. Ele vem também com cabinho a carregador e outros pentes, né? Pra você, de repente, passar na sua barba, não cortar completamente, né? Só aparar alguns fios, por exemplo. Então, esses pentes aqui, de três níveis, servem pra basicamente isso aí. Mas é definitivamente um produto que eu não recomendo. E vocês viram aí no vídeo, né? A prova em vídeo. Não recomendo esse produto. Ele é vendido em várias lojas aí da China. AliExpress, Banggood, Gearbest. Não tô falando só da questão da loja Gearbest porque foi a loja que eu comprei, não. Porque tem produtos que realmente são muito interessantes. E como, por exemplo, um smartphone. Esse smartphone aqui é o melhor custo-benefício que é comercializado em todas essas lojas também. Muita gente, ah, é um produto chinês, fica lá com receio de ser Xing Ling. Pessoal, esse produto tá vendendo muito aqui no Brasil. Apesar de não ser vendido oficialmente aqui, a maioria das pessoas vendem esse produto através do mercado livre. E vende muito, vende muito. Esse produto é um ótimo custo-benefício que é o Redmi Note 5 da Xiaomi. Uma empresa lá da China que atuava aqui no Brasil, inclusive, né? Vendia seus produtos tranquilamente. Mas por causa da burocracia do país, né? A carga tributária forçou a empresa a sair do Brasil. E agora não vende mais. Quem sabe, né? Com um novo presidente e as coisas não melhorem, né? Porque tem candidatos aí que tá prometendo muito. Pressionando muito na tecla de que vai acabar com as burocracias para as empresas atuarem aqui no Brasil. E, mano, é uma das coisas que eu tenho agradecido por alguém pensar nesse detalhe. Porque é o principal motivo de não haver tantos empregos aqui, pessoal. É muita burocracia. E é por isso que falta tanto emprego pra galera aí. E eu fico lamentando como as pessoas me mandam mensagem eventualmente. Ah, velho, não tenho emprego, tô desempregado, não tenho condições. E isso é que... Poxa, eu queria tanto que todo mundo tivesse condições que todo mundo pudesse comprar seus smartphones, os topos de linha. Porque a maioria dos smartphones que é vendido aqui no Brasil é sempre aqueles intermediários ou de entrada. Porque a galera não tem um salário bom que possa comprar um produto que eles realmente querem. Então é isso, pessoal. Vou deixando essa dica aqui. Um alerta pra vocês. Sempre pesquise bem o produto que você vai comprar antes de comprar. Esse aqui eu nem pesquisei por isso. Até porque só tinha vídeos no exterior e em inglês e tudo mais. Mas, enfim, foi bom eu ter trazido ele pra também fazer esse vídeo de experiência própria pra vocês. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece do like. Porque outras pessoas precisam ver esse vídeo também. Então deixa o seu like aí pra ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.